Já estamos em contato com a doutora Beatriz Breves no quadro Brevidades. A gente conversa com ela toda segunda-feira. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stefa. Como vai? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, doutora. Estamos bem e bem felizes em recebê-la aqui mais uma semana. Hoje, para falar sobre o sentimento de vazio. Como é esse sentimento, doutora? O sentimento de vazio tem algo interessante, porque ele não é um sentimento de falta. Ele é um sentimento de ausência, que é um pouco diferente. É a ausência de conexão consigo mesmo. Ele, na verdade, representa um vazio existencial. A pessoa se pergunta assim, o que eu estou fazendo na vida? Para que eu existo? Ela começa a cair nessas questões que a gente sempre faz na vida. Eu acho que todo ser humano passa por isso. A questão é quando isso se torna... A gente vai caracterizar o vazio existencial, o sentimento, quando isso se torna uma constante na vida da pessoa. A pessoa já se perde dela mesma. Ela perde a conexão consigo. Ela fica oca. É como se ela vivesse o vácuo de si mesma. E isso é uma dor muito grande. É uma dor psíquica. Eu diria que... A conexão que eu conheço, que eu já fiz com esse sentimento, é uma dor aguda. É como se faltasse água, as paredes doem. É um sentimento muito difícil de se lidar. E qual a causa do sentimento de vazio, doutora? Ah, ele pode ter um fator desencadente, o fato de estar vivo, né? Por que eu existo, né? E pode ter... Quer dizer, pode vir assim praticamente só de uma questão existencial e a pessoa já está se sentindo meio fragilizada e ela mergulha por aí. E ele pode também vir e surgir de um fator que aconteça na vida da pessoa, enfim. Agora, há que se tomar cuidado para não confundir o sentimento de vazio com o sentimento de depressão. São sentimentos diferentes, né? A metáfora que eu gosto de usar é como se eu estivesse comendo muito, muito, muito... A metáfora da comida, né? Eu comi, comi, comi muito. Aí eu fiquei pesada, passei aquele peso, não tenho vontade de fazer nada, só de dormir. Isso seria para a depressão. O sentimento de vazio já é uma sensação de fome. A barriga está oca, o estômago dói de fome. Então, são dois sentimentos diferentes. Agora, natural que um sentimento de vazio pode até desencadear uma depressão, sem dúvida alguma. Mas ele, em si, na origem, ele tem outra função, outra característica, né? Doutora, quando a gente fala do sentimento de vazio, eu lembro da síndrome do ninho vazio. É o mesmo sentimento? Não, a síndrome do ninho vazio, a diferença básica é o seguinte, por exemplo, o sentimento de vazio, ele é existencial. Ele tem uma questão existencial. A pessoa pode ter tudo na vida, ela pode ter família, dinheiro, enfim, ela fica... Mas para que isso tudo? Por que eu existo? E qual é o sentido disso tudo? Eu não consigo dar sentido à minha vida. Por mais que ela tenha uma profissão, que ela tenha uma vida própria, enfim, natural, ela não consegue ver sentido na vida. Esse é o vazio existencial. Já a síndrome do ninho vazio é diferente, aquela pessoa que conheceu uma para outra pessoa, casou, né? Aí fez o casal, aí depois vem os filhos, aí faz a família, aí esses filhos crescem. As mulheres, no modelo antigo, em que a mulher ficava mais em casa, tomando conta dos filhos, enfim, ela sofria muito mais com isso do que os homens, né? Aí quando os filhos crescem e vão embora, o que acontece com o ninho? O ninho fica vazio, né? Natural que isso também é um sentimento, é uma síndrome, é um conjunto de sinais, que não necessariamente, quando os filhos casam, todo mundo passa. A pessoa pode sentir aquele vazio primeiro, mas vai. Agora, a síndrome é quando isso permanece mais tempo, aí a pessoa se torna infeliz, mas é circunstancial, não é existencial. Natural que uma síndrome do ninho vazio pode até vir a desencadear o sentimento de vazio, que a gente estava falando do existencial, mas ela em si é circunstancial, né? Então, é diferente, são sentimentos de vazios, né? Diferente, isso é muito rico, porque a pessoa está, estou sentindo vazio, mas que vazio, né? É importante também a gente ver essas nuances, essas diferenças do sentimento, esses tons que variam, semitom para cima, vamos falar uma linguagem musical, tem diferença. E poder reconhecer essa diferença é muito importante, porque ajuda no autoconhecimento, ajuda no rumo que você vai dar na vida. Até por isso eu quis trazer esse sentimento de vazio, para que as pessoas entendam que a gente tem vazios e vazios, que a gente pode sentir. E aí, a partir dessas definições, desses detalhamentos, doutora, as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, né? E aí, como lidar com isso? Já passei por isso, não lembro como é que eu saí disso, às vezes foi até uma coisa mais ao natural, a pessoa conseguiu lidar com isso, né? Não prestou bastante atenção, mas se identificou, né? Como a pessoa pode lidar com o sentimento de vazio, doutora? É, isso é muito importante que você falou, porque a pessoa, a gente pensa por isso, né? Todos nós na vida passamos por os sentimentos de vazios. Isso faz parte da gente, às vezes, é como você bem falou, a gente não presta atenção, sente aquilo e passa, não sabe nem nomear muitas vezes, o que é uma pena, porque quando você consegue nomear, você dá um sentido daquilo para você, você aprende, você aprimora. Mas eu prefiro dizer que aquele que está sentindo o sentimento de vazio mesmo, que reconhece, eu prefiro dizer o que ele não deve fazer, né? Porque tem muita gente que, sentindo isso, o que ele faz? Ele vai para a droga, ele vai para a bebida, ou ele começa a trabalhar, aquele cara que trabalha o dia inteiro, não pode parar. Até eu me lembrei, enquanto eu estava pensando aqui, eu me lembrei de uma música, quando eu era criança, que é, não ia ter mais de 50 anos isso, que o Moacir Franco ganhava, que cantava, que era, eu escrevi ele assim, não, não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Isso aí é um exemplo clássico do sentimento de vazio, né? A pessoa não consegue parar. E eu diria o seguinte, pare, pense e chore. Isso é importantíssimo fazer, não adianta fugir, a gente tem que parar, se encarar, se olhar, sentir, tentar sentir aquele sentimento, porque o sentimento de vazio existencial, ele é o vácuo, mas a gente sente, é o vazio que a gente sente, então é um vazio cheio de vazio que a gente sente. Então a gente tem que parar para sentir, a gente tem que parar para sofrer, para poder achar caminhos para vencê-lo. E conversar sobre o vazio próprio, doutora, com outras pessoas próximas da família, amigos, a pessoa com quem você tem junto, seu companheiro, sua companheira, ajuda, porque não necessariamente a pessoa vai entender de primeira, né? Porque como a senhora disse, é uma questão existencial. Às vezes a pessoa vai ouvir e fala, nossa, né? Depende também muito da reação da outra pessoa, né? Mas a minha pergunta é se a conversa ajuda. Sempre ajuda. Nunca passe o sentimento sozinho, seja ele qual for. O vazio, esse sentimento de vazio, você poder trocar com o outro, aí o outro começa a conversar com você, até dar um sentido que você não esteja vendo, né? E eu diria, mas qualquer sentimento, falar de sentimento é uma coisa que só ajuda o crescimento pessoal, né? A gente é o autoconhecimento, alivia, a gente desabafa, né? Muitas vezes é a forma de desabafar, de se sentir acolhida, né? Então, falar, conversar sobre o que está sentindo com um amigo, com um companheiro, com companheira, enfim, é muito importante. É fundamental para o crescimento humano. Doutora Beatriz Breves, do quadro Brevidades, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma semana. Uma ótima semana para a senhora e até a próxima. Até a próxima, obrigada.